Das mãos do DJ, o som que embala o movimento. Das mãos do grafiteiro, as cores e as formas que dão vida ao muro antes tomado pelo cinza. A primeira semana de hip-hop organizada pela Prefeitura de Jundiaí pretende debater e divulgar esta cultura que muitas vezes é marginalizada. O hip-hop hoje é uma das principais alternativas para os jovens de periferia. Então, através do hip-hop, os jovens veem a oportunidade de se expressarem, de mostrarem a sua revolta, as suas opiniões. Então, ele é extremamente importante para a cultura jovem. Dentro das atividades, o Jardim do Lago recebeu neste fim de semana a Ocupação Hip-Hop. Quem vive o movimento garante que a cultura ajuda a inserir os jovens na sociedade. O hip-hop é uma cultura, né? É uma cultura que resgata muitos moleques da rua, tira muita molecada do crime. É uma cultura que o Brasil, muita gente tem que apoiar porque faz parte de nós, né, mano? Cresceu aqui e aqui é muito mais forte. A cultura sempre pregou o estudo. Fazendo a molecada sair da rua, tirar da marginalização, procurar estudar, abrir mais a cabeça. E é isso que acontece. Muitos, o hip-hop salvou muitos, como eu também. Construí minha família graças ao hip-hop e assim vamos seguindo. A grafitagem foi um dos pontos altos do evento no Jardim do Lago. Uma chance para conhecer novos talentos da área. Tem muita gente que não tem espaço para poder pintar, porque hoje em dia está muito bizarro, no vandalismo e tudo mais. E é legal ter uns eventos assim, porque muita gente que gosta de pintar consegue se encontrar e pintar tudo junto. Durante toda essa semana, várias ações voltadas para o público que gosta do hip-hop serão realizadas. A ideia é discutir políticas públicas para que no próximo ano o trabalho possa atingir uma parcela ainda maior da sociedade. Eu acredito que dessa semana do hip-hop a gente vai conseguir, primeiramente, uma aproximação maior com esse público, para que no ano que vem a gente consiga fazer uma semana do hip-hop ainda maior e que a gente consiga uma política muito mais inclusiva para esses jovens e para esse estilo.